Olá pessoal, dando continuidade agora, vamos fazer alguns exercícios relacionados aos teorentas linha, coluna e diagonal, certo? No nosso trabalho com o triângulo de Pascal. Olha só, determine valores das somas. A, 4, 0 a 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, então a gente quer uma soma até o elemento 4, 4, até esse número binomial. Mas espera aí, professor. Primeira constatação, eu estou mantendo a quarta linha, está vendo? Eu estou mantendo o quê? Sempre na linha 4. E o que está variando então? As colunas estão variando. Muito bem, então o que acontece? Como a gente mantém a linha e eu estou variando as colunas, eu vou fazer o quê? A soma dos números binomiais que se encontram naquela linha, naquela linha, certo? Desde o primeiro número até o quarto. Olha só, então pelo teorema das linhas, vou colocar aqui para a gente saber de onde que vem. O que eu tenho? Professor, lá dos números binomiais, o senhor diz o seguinte, se eu quero saber a soma dos números daquela enésima linha, é 2 elevado a n, ok? Como eu estou aqui na minha quarta linha, é 2 elevado a 4, tudo bem? Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Se eu somar todos os elementos, todos os números binomiais que se encontram na quarta linha, no triângulo de Pascal, eu vou ter a soma 16. Olha esse outro exemplo aqui. Eu estou somando o elemento 5, 3 com 5, 4 com 5, 5. Ah, professor, aí você pode pensar o seguinte, acontece, cuidado com os nossos alunos. O que que acontece? Eu posso ter, ah, estou somando toda a primeira, a quinta linha. Pá, está errado. Ah, mas por que que está errado? Olha lá no teorema, os primeiros elementos, os primeiros números binomiais. Aqui eu começo da coluna 0, ok, daqui é o primeiro, certo? Mas aqui eu já estou o quê? No 5, 3, quem que ficou para trás aqui que eu não estou querendo somar? Olha só, presta atenção. Quem que eu não estou considerando nessa soma? Professor, deixa eu ver se eu entendi então. Eu poderia começar como que está o triângulo de Pascal? 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. Exatamente. Se tivesse desde os primeiros números binomiais, seria 2 elevado à quinta. Muito bem. Mas não é. Quem que eu vou ter que descontar? Quem que eu vou ter que subtrair? Eu vou subtrair quem? O 5, 0, 5, 1, 5, 2. A partir do 5, 2, que é o 5, 3, 4, 5, ele já está aqui. Então olha só, pessoal. Eu vou descontar com 1 mais 5 mais 10, 16. Então eu não tenho soma 32. Eu teria. Mas como aqui eu não pego toda a linha completa, certo? Eu tenho que subtrair essa parte. E essa parte se refere a 16. 32 menos 16. 16 é a soma requisitada. Tudo bem? Próximo exemplo. C. Eu quero saber essa soma. O valor de A. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Opa! Pera aí, professor. Observando atentamente, eu estou vendo que as linhas estão mudando. Terceira, quarta, quinta, está mudando. Ok. Mas eu estou mantendo sempre qual coluna? A coluna 1. Então eu tenho a coluna 0, tenho a coluna 1. Eu estou pegando lá na linha 3, coluna 1, linha 4, coluna 1. O que está acontecendo? Olha só. O que eu poderia ter? Imagina aqui comigo. Professor, lá na coluna 1, eu tenho 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Ok? Só que nesse caso aqui, o que ele está pedindo para somar é o 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Muito semelhante a esse. Só que agora, como está mantendo a minha coluna, eu vou para o teorema das colunas. Ok, professor. Vamos observar o seguinte. Então, eu não estou considerando na soma esses dois números aqui. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Pego desde o primeiro, olha o enunciado do teorema. Pego desde o primeiro até o que me interessa, até o 6, 1. Vou chamar esse que não está contemplado na soma de C e todo o restante de B. Por que isso? Porque eu vou fazer a seguinte formulação. A, que é o que eu quero, ele nada mais é do que, se eu quero essa parte, ele é o que? Ele é o todo subtraído dessa pequena parte. Ou seja, quem que é o A? É o B menos o C. Ora, pensando assim, quem que é o B, pessoal? O B é tudo. Desde o primeiro até o 6, 1. Teorema me ajuda. Se é do primeiro até o 6, 1. Pelo teorema da coluna, o que ele me garante? Ah, não é. Ele falava o seguinte. Se eu parei na linha 6, o resultado está na linha 7. Se eu parei na coluna 1, o resultado está na coluna 2. Lembra da coluna seguinte, linha seguinte? Retoma lá o vídeo, se precisar. O que eu tenho, então, pessoal? É o 7 tomado 2 é 2. Ou seja, 7 fatorial por 2 fatorial, 7 menos 2, dá 5. Fazendo os cálculos, 21 é o somatório do B. Mas não quero o B, professor. Eu quero só essa parte. Quanto que dá só esse 2 aqui? Volta lá. 1, 1 somado com 2, 1. A resposta, vou usar o teorema da coluna. Parei na linha 2, está na coluna 3. Parei na coluna 1, está na coluna 2. É só resolver essa continha aqui. 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 menos 2, 1 fatorial. Faço as contas, dá 3. Logo, pessoal, o que nós temos, então? Portanto, quem que é o meu A? É o meu B, que é 21, subtraído de C, que dá 3. Logo, a soma dá 18. Muito bem? Para terminar, D. Vamos ver agora. Olha só, até simplifiquei aqui para a gente pegar a ideia. Soma 1, 0, 2, 1 e 3, 2. Se eu lembrar do teorema de Pascal, do triângulo, perdão, triângulo de Pascal, o que eu vou ter? O 1, 0, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Então, eu estou vendo que eu tenho elementos, estou somando elementos em uma diagonal. Vou usar o teorema da diagonal. Então, o que eu tenho aqui? Professor, eu vou ver o seguinte, eu lembro que, quando eu somo os números que estão em uma diagonal, eu vejo aonde eu paro, pego aqui desde o primeiro, lembro, olha a importância desses dois exemplos aqui, que é o puxão de orelha, que são os primeiros números biloniais. Ah, mas eu não estou pegando desde o primeiro, você vai ter que fazer esse artifício matemático. Aqui, eu estou pegando desde o primeiro, professor. Ok. Aonde que eu parei a minha soma? Na linha 3, coluna 2. Significa que a resposta estará na próxima linha, mantendo-se a coluna. Então, parei na linha 3, a resposta está na linha 4. Era a coluna 2 que eu parei, estou na diagonal. Então, ainda está na coluna 2. Ok, pessoal? Retomando aqui o cabo em casa. Como eu parei na linha 3, coluna 2, a resposta está automaticamente na próxima linha, mantendo-se a coluna. Ok? Resolvendo, então, esse número binomial, o que eu tenho? 4 tomado 2, eu tenho 4 fatorial, 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Simplifico aqui, 3 vezes 4, 12 por 2, 6. É a soma dos elementos que estão nessa diagonal. Bateu uma certa dúvida, calcula quanto que dá 1, 0, 2, 1, que você vai conseguir chegar nessa soma. Ok? Na próxima videoaula, a gente tem mais exercícios. Deu dúvida, revisa todo o conteúdo. Forte abraço, até mais! Forte abraço, até mais!